E fica feito o convite para assistirmos às vozes da Minha Terra. Nove anos após a morte da pianista Epifânia Évora ou Dona Tututa, a escola de música que ostenta o seu nome, manteve a tradição. Este ano, a escola reuniu pianistas de várias idades da Ilha do Sal para um concerto de piano ao cair da tarde. A tradição mantém-se. A cada ano, a escola de artes e música Tututa reúne pianistas de várias gerações para relembrar e prestigiar o legado de Tututa Évora, a patrona da escola. Este ano, o habitual concerto contou com 12 pianistas, o mais novo, com 11 anos, para homenagear a figura de referência do piano, portadora de uma técnica e um talento em vulgar. O presidente da Câmara, Júlio Lopes, esteve presente para prestigiar o evento e descreve a pianista como uma referência a nível nacional e internacional. Nós todos que conhecemos Dona Tututa e aqueles que não conhecem, mas que ouvem a música dela, não tenho dúvida da qualidade técnica da Dona Tututa, enquanto pianista, como é que ela bate no piano. Por isso, essas homenagens, essas lembranças da Dona Tututa, são importantes para podermos mostrar, de facto, o que ela fez por Cabo Verde. E o que eu quero destacar aqui é esses jovens que pertencem à escola Tututa, que vieram cá atuar e demonstraram que têm grande qualidade, têm grande talento, o que significa que a arte do piano no sal está muito bem. Além dos pianistas já consagrados, como Moisés Évora, o Gila e outros, temos também jovens com capacidade, com talento, para poderem vir amanhã, serem grandes pianistas do sal e de Cabo Verde. Os pianistas sénior, Joy Fortes, Juca Estrela e Gila Évora, estiveram presentes e dizem ter até hoje como referência a pianista Tututa Évora. Tututa é uma grande inspiração para vos outros, Sertan. Uma grande inspiração, é verdade. Eu me empenho através da minha professora, Moisés Évora, ele que começou a dar-me primeiros toques, e ele também vive naquela Dona Tututa, aprendeu a mandar-me tudo. Era uma senhora que está a tocar todo estilo, inclusive me era admirador. Ele está a tocar clássicos, não está a gostar de isso, está a tocar morno, coladeira. Então é vale não lembrar, a nossa tradição continua, para nós jovens, bem-te conhecer através de escrita, através de músicas, etc. Ele tem muitas músicas escritas, gravadas, para quem quer saber, tem show gravado e partituras delas. Inclusive tem um livro que eu fiz o meu momento, maravilhoso. Dona Tututa toca piano com vida. E a Câmara Municipal, parabéns por ter escolhido esse dia e um local para homenageá-lo. Ela merece muito mais. E a Câmara Municipal. Aplausos